Ora aqui vamos nós, aqui vamos nós gastar As outras duas baterias do DJI FPV Opa, temos aqui uns caminhones E agora como é que eu vou passar a hóstia? Nossa mano Complicada ali a situation Salve meus caros amigos, está um frio meu Uma vez mais, um frio do cachorro Uma vez mais, um frio do cachorrão Deixa passar aí a bomba Pois é, salve meus caros amigos Aquele grande abraço Decoración, outra bomba Ambulância, bomba Meu, não estou entendendo nada aqui da bagaça Vambora, siga por bingo Já está resolvido Oh yeah E vamos nós para a neve outra vez Carráculas, que frio, my brother Só que eu venho equipado, tá? Eu venho equipado aqui Com as calcinhas aqui da bagaça e tal Xinguading Menos não apanho frio nenhum Não apanho frio nenhum Aqui no... No corpo Só apanho um pouquinho na cara Porque levo a viseirinha aberta Vamos parar aqui Para abastecer a Pantera E já voltamos ao videozinho Prontos, claro Claro que sim, né? Vamos ter que esperar, né? Rapaziada, que remédio Em tempos de turistada Essa coisa toda, né? Temos que esperar Que remédio Não é mesmo? Meus caros amigos Pois é, está um dia lindo Solinho, tudo bem Mas Esta senhora Também não podia chegar mais à frente Porque está ali o Ali o outro brother A colocar ar Nos pneus Carrácula O que é que se passa aqui? Ostia Um, dois, três carros Carros e carrinha, né? Tudo lá de Luzero, não é, tio? Que aliás Era onde eu estava Antes de vir para aqui Para esta zona aqui Da Suíça, tá? Onde eu estava Era naquela parte De Luzerna Até aí o meu mecânico Está aí o meu mecânico Está aí embaixo ele Ali o Master O doutor aqui da Pantera Pois é, aquele abraço Rapaziada Aqui muito obrigado E pela vossa contribuição De chegarmos aos dois mil inscritos Só passa, não passa? Tudo bom? O espaço é grande Chega para todos Olá senhorita Tudo bom? Cuidado Não se enganem Duas saídinhas De escapa ali, ah Aí é o dizinha E vamos lá Para a beira da cascada Outra vez Meu pai Isto é só turistada Só turistada Meu Residentes Aqui da bagaça Devem ser uns 10% E uns 90% Turistaitas Bom, como sempre Ainda vou trabalhar, não é? Claro que sim Tchau Moi brother Estes aqui fazem lá Serviço No hotel Pois é Meu Muito obrigado aí Pela vossa contribuição Aí De chegarmos aí Aos dois mil inscritos Tá? Que assim Eu não vivo Tchau All is good Eu não vivo do Eu não vivo do YouTube Portanto Rapaziada Mas Meu É sempre bom ter aí É sempre bom ter aí Quanto mais números de inscritos A gente tiver Embora não ganhe nada A gente Meu Dá sempre aquela Não é? Aquela Aquela motivação De Meu Está aí o brother Aí A colocar aí Ar nos pneuzinhos Só Bichinha Ó Bonitinha E vamos fazer aqui Uma pausa Que é para colocar aqui Uma gasolina aqui Dar de ver A pantera E depois Vamos seguir Fazer Dois voos FPV Que o DJI FPV Claro Vamos ali para a cascata A estrada vai estar cheia de neve Outra vez Tudo Mas é que a pantera Está habituada Bom Nem vale a pena Tirar o capacete Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui A notinha Também dá Quando eu não tenho notas Enfia aqui o cartão Não é? Que remédio Colocar aqui a notinha Já estou habituado Aqui na bagaça Ok E agora está liberada A bagaça Que aliás A gasolina que eu meto aqui Tenho aqui a 95 Normal E depois tenho esta 98 Aqui que é a Tec Mais Que é melhor Prontos É esta É esta que eu costumo meter Opa E só vou colocar a metade Porque a outra metade Vai sair ali Num talão Está bom? Vamos só colocar 5 Ela com 5 quase Que enche o depósito 3 Vamos ver se batemos ali No 5 Vamos colocar 6 Ora 6 Ainda fica um 4 Vamos aqui ao 6 Pronto Está no 6 certinho Olha Acertei mesmo na mosca Pronto E agora vocês se repararem Vai sair aqui um talãozinho Vai sair ali um talão Aqui na máquina Que aliás Ele já está cá fora Estão a vê-lo aqui E este talão aqui Rapaziada Fica aqui O restante 4 Tem este código de barras Depois vai passar aqui Fazer um scanner E já não preciso colocar E já não preciso colocar Ele dinheiro Está bom? Para pequenas quantias Está aí Está aí o meu mecânico E o doutor Aqui da Pantera Vamos colocar aqui o papelinho Depois o tapetadinho E vamos embora Vamos lá Vai uma Porscheira Ó Uma Porsche Bom Vamos lá colocar aqui O DJI FPV Aqui o bichinho E bom Agora vamos embora Vamos lá Rapaziada Em direção Em direção A Cascatations E aí a bichinha É bonita CBR Deve ser CBR 2,5 Ou 125 Não Acho que é 125 Por aí Qualquer coisa Ora bom E partimos Rapaziada Nos filma tudo Aí para vocês Yes Vamos nós Daqui a nada Vamos andar aí No meio Dela neve Outra vez Ó Olhem aqui Quase que encheu o depósito Olha bem Contado De 10 Vou apontar Vou apontar a câmera Para lá Um pouquinho Não posso distrair Rapaziada Deixem-me cá ver Pode ser que vocês Consigam ver Não sei se para a câmera Irá apanhar Ali o ponteirinho Rapaziada Se entretanto É sol aqui no painel Porque o ponteiro É meio escuro Só se eu parasse E apontasse aí A câmera Mesmo para lá Mas está Talvez vocês Consigam reparar Só que é sim Eu não posso distrair Muito Porque Nossa senhora Como isto está aqui Rapaziada É mas ó Está ali o ponteirinho Rapaziada Está mesmo ó No meinho Está mesmo No meinho Porra Desculpem lá Está mesmo lá Até no full No cheio Lá E olhem que Já tenho aqui Já tenho aqui Tudo bem Não se preocupe amigo Já tenho aqui Gasolina Para Sei lá Um cento Sai da estrada Senhora Já tenho aqui Gasolina Para uns Cento e vinte Quilómetros E depois Não tem ali Mais quatro Quatro francos Não é Pela moeda daqui Claro Costou na Suíça Aqui o O dinheiro daqui É o franco Franco suíço Olhem ali ó Estão a ver aqui O ponteirinho Reparem Está lá mesmo Rapaziada Deixa lá Deia para ver Aí pela câmera Agora está a dar O sol aí No painel Estão a ver ali ó Incostou A direita Incostou A lá direita Deixa passar aí Brother 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 Merci Obrigado My brother Para bem Como sempre Ainda vou trabalhar Vai aqui o camião Do abastecimento Do Opa E o camião aí Do abastecimento Dos aquecedores Não é E eu vou lá Para o mesmo local Rapaziada Xiii Vão passar por meio Aqui da neve Oh Uhu Isto A descida Ontem Meus amigos Oh Meus grandes amigos Nunca pensei Que conseguisse Descer Uma Decidona Daquelas Meu Aquilo Descia Muito Vocês Pela Câmara Não É Assim Não Tiveram Aquela Perspetiva Mesmo Do que Do que Desce Na Realidade Mas Aquilo era Uma descida Muito Ingram É Tanto Que eu Estava Com medo De Até Estava Com medo De Ser Aquela Bagácia Com Aquela Neve Toda Oh Senhor Bom Estrada Limpa Toca Da Gás É Assim Não Posso Ficar Muitos Dias Com Esta Bateria Aqui Estas Duas Baterias Cheias Entretanto Meu Tenho Que Desgastar E Aproveitar Hoje Enquanto Não Volta O mau Tempo Outra Vez Porque Acho Que Breve Vai Voltar Sei Lá Chuva E Neve Essa Coisada Eta Estrada Cheia De Ondulações Deixa Passar Aqui O Javardo Che Pois É Aquele Beijinho Grande A Minha Fá Número One Que A Minha Mamá Linda Claro E Rapaziada A bagaça Aqui Ó Meu Pai Oxê Olha Essa Deixa Boca Ver A Suspensão Pensei Que Ela Estivesse Agarrada Com O Frio Meu Que As Temperaturas Aqui São Tão Frias Meu O Sol Aqui Desaparece Já Era Mano Já Não Há Sol Carro Calas Mano E Bom Aqui Estamos Nós Acabamos Chegar Uma Vez Mais Eu Vos Agradeço Aí Uma Vez Mais Oh Menina Não Bata Com Carro E Tinha altura De neve Tio Já Andou Sol Onde está o sol Rapaziada Calma I Senyorito D'Almanha Aqui Estamos Nos Otra vez De la neve Tio Aqui Andamos Eu Adoro Andar Com Esta Scooter Aqui Na neve Vocês Podem Ter a Certesa Que Adoro Gosto Olhem A altura De neve Chega Para Vocês Oh É Da altura Da Scooter Oh Olhem O Murão Que Está Aqui De neve Oh Olha Lá Lá Em Cima Lá Em Cima Ainda Dá Um Solinho Pouco Mas Dá Eu Vou Vos Mostrar Assim Daqui Está Rapaziada Olhem Aí Reparem Aí A Altura Do Muro Que Está De neve Agora Sim Está Mais Ou Menos A Mesma Altura Olhem Só Aliás Está Mais Alto Que A Scooter Se Vocês Repararem Bem Ali Está Mais Atenhado Com Scooter Da Bom É Isso Aí Meus Caros Amigos Vou Tentar Atrepar Essa Neve Toda Que Eu Sou Meio Homem Das Neves Já Estou Habituado Entretanto Vamos Lá Fazer Aí Dois Voozinhos Vamos Por Aí O Vichinho A Zoar Aí No Ar Fiam Bom Rapaziada Grande Abraço Fiquem Todos Bem Termino Por Aqui Mais Um Video Espero Que Vocês Tenham Gostado E Depois Vou Vos Gravar Mais Um Video A ida Para Lá Cagou Prozinha Aqui Aero 8 Já Já Está Impecável Estou a Gravar 1080 Por 60 Que É Para Não Forçar A Bateria Obrigado A Todos Contribuíram Com A Vossa Inscrição Já Somos Já Somos No Total 2000 Tá E Grande Abraço E Até O Próximo Tchau Tchau Fiquem Bem Fui Vamos Voar